Então, o que acontece? O Augusto ainda chupou a chupeta, achou que a chupeta fora, sempre fiquei que a chupeta... Gente, eu não sei quanto tempo tem de live, tá? Se tiver mais que uma hora, eu paro aí. Então, e aí eu ficava na cabeça que a criança precisaria... Será que a criança precisaria realmente ficar chorando para dormir? Será que a chupeta não atrapalha tudo isso? Foi então quando eu resolvi não dar a chupeta para o Álvaro. O que aconteceu, magicamente, que ele começou a dormir a noite inteira com dois meses. O que aconteceu? Eu falei, a chupeta. Tá vendo? Eu não dei a chupeta e ele começou a dormir a noite inteira. Não foi isso que eu... Não, não. Não teve nada a ver com isso. Foi uma mera coincidência. O meu quinto filho, eu não dei chupeta, me arrependo de não ter dado chupeta. Porque ele, de fato, me fazia de chupeta. E era bem difícil, né? Era bem difícil e eu ficava naquela briga, dou chupeta, não dou chupeta, será que não sei o quê, né? E aí, o Ângelo, eu acabei também não dando chupeta, mas, assim, não sou contra a chupeta, entendeu? Foi mais uma experiência materna do que uma convicção de que eles não precisavam usar chupeta, entendeu? A única coisa que eu acho que em relação à chupeta é que você tem que arrancar a chupeta o mais breve possível. Eu acho que ela é muito importante no momento da sucção, de que a criança precisa muito da sucção e tal, e que a chupeta dá uma acalmada na criança, ajuda que outras pessoas possam cuidar da criança e que você possa, pelo menos, fazer xixi e a criança não fique ali esgoelando, principalmente crianças que têm muita necessidade de sucção. Mas, eu acho que tem que arrancar ela em breve, porque, como eu falei, depois começa a se transformar num verdadeiro vício e pra criança fica difícil, né? Música